Mas essa é a didituta, representa a colherada Ela vai sentando, provocando que uma roupa tá olhida Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando Que é cinco dentes na boca que uma roupa tá olhida Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando Convocando que uma roupa tá olhida Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando Que é cinco dentes na boca que uma roupa tá olhida A tropa tá te olhando, o mulher não se aconha Vai desce e se arregonha Tua planta te olhando, o mulher não se aconha Vai desce e se arregonha Mas essa é a didituta, representa a colherada Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando Ela vai sentando, provocando que uma roupa tá olhida Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando Que é cinco dentes na boca que uma roupa tá olhida A tropa tá te olhando, o mulher não se aconha Vai desce e se arregonha Que que se arregonha Que que se arregonha Que que se arregonha Que que se arregonha A tropa tá te olhando, o mulher não se aconha Vai desce e se arregonha Que que se arregonha